Porque de acordo com a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, cerca de 5 a 10% das crianças em idade pré-escolar com dificuldade para se comunicar, né? Então esse atraso na fala, ele precisa ser observado com bastante atenção e para evitar problemas futuros, o ideal mesmo é que a família procure orientação de um profissional. Então para tirar essas dúvidas, hoje aqui no Fala Piauí a gente vai falar sobre o assunto, né? Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Fonoaudióloga Érica, né? Isso, para falar aí sobre esse assunto com a gente, a Érica Ramara. Érica, primeiramente um bom dia para você, muito obrigado, melhor, boa tarde já, né? Uma boa tarde para você, muito bom tê-la aqui, viu, com a gente para falar de um assunto tão importante. Agora, Érica, quais são as principais causas, então, do atraso da fala, né? Da criançada? Boa tarde, Ita. Primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto tão importante, tão pertinente como você acabou de mencionar, né? E as causas principais, né? Eu gosto de falar assim, que é pouca estimulação, né? Pouca estimulação pode ser uma das causas, mas também nós podemos ter outros motivos, como um transtorno neurológico, como o autismo, por exemplo. Um outro motivo seria síndrome de Down, perdão, paralisia cerebral também. Então são diversos motivos que podem ser a causa do atraso de fala. E como identificar esses primeiros sintomas na primeira infância logo, Érica? Bom, nós temos que estar bem atentos, né? Os sinais que a criança pode estar apresentando. Então se, por exemplo, a criança já tem um ano de idade e ainda não fala as primeiras palavras, ou o pai lembra, a mãe lembra que durante a amamentação mesmo a criança não apresentava contato visual, já é um sinal de alerta para um atraso. Se de repente a criança já tem dois anos de idade e ainda não junta palavrinhas, já é um outro sinal, né? Porque com dois anos já é esperado que a criança já junte duas palavras, por exemplo, para formar uma frase. Sim. Bom, a gente hoje é dia das crianças, né? E muitos pais aí vão dar alguns presentinhos para os seus filhos. E a pergunta é a seguinte, Érica. Existem brinquedos educativos para estimular, então, a fala dos pequenos? Existem sim, vários brinquedos, né? Mas os brinquedos que a gente gosta de indicar são quebra-cabeças, que estimulam a aprendizagem, as funções executivas, a memória, a atenção, jogo da memória, por exemplo, e brinquedos que simulem ações do cotidiano para aquela criança começar a treinar o simbolismo, a imaginação. Então, brinquedos como frutas, para ela brincar de fazer salada de frutas, brinquedos de casinha, de panelinha, de comidinha, sabe? Todos esses brinquedos estimulam muito a imaginação, que é um pré-requisito para a criança se comunicar bem. Muito bem. Olha, além das brincadeiras, né, dos brinquedos, como é que os pais podem estimular, então, essa fala? A gente estava até conversando nos bastidores, né, que algumas crianças que têm problema, inclusive, na visão, acabam tendo mais dificuldade, tendo um atraso nessa fala, né? O visual também é muito importante, né, para a fala. Sim, tudo começa por um processo dentro do nosso cérebro. Sim. Então, a criança, ela precisa estar com todas as habilidades integradas, funcionando em perfeitas condições. Ela precisa escutar, ela precisa ouvir, então, tal que um dos motivos que eu também não mencionei do atraso é a perda auditiva, né? Então, se a criança não escuta bem, consequentemente, ela não vai falar bem. Sim. Então, todas essas habilidades precisam estar funcionando muito bem. E quando buscar, de fato, um especialista? Quando os pais identificarem, né, que a criança já está com um ano e ainda não fala as primeiras palavras. A criança está com três anos de idade. Ela já fala, mas ela fala de uma forma ininteligível, de forma que as pessoas não compreendem, né? Já é um outro motivo para os pais buscarem a ajuda do profissional. Certo. Érica, como é que funciona, então, esse tratamento na clínica? Existe um prazo específico, né? Às vezes a criança passa anos e anos fazendo esse tratamento, né, indo para o fonoaudióloga. Como seria isso? Depende muito do diagnóstico que a criança vai ter, né? De repente é só um atraso por pouca estimulação. A gente já consegue ver resultados mais rápidos, né? Mas se, por exemplo, tem um diagnóstico por trás, aí não tem como a gente delimitar um tempo específico que a criança vai permanecer em terapia. Existe uma idade, para a criança falar? Porque a gente observa criancinhas, às vezes, com meses, já falando as primeiras palavrinhas, mamá, papá. Existe uma idade ou não? Isso é muito relativo. É, a literatura traz uma tabela para a gente, né? Então, por exemplo, de zero a dois meses, a criança tem que ter certa habilidade, né? Existe uma tabela que nos norteiam, para que a gente entenda o que a criança deve ter, qual habilidade que ela deve ter na idade em que ela se encontra. Então, o atraso, ele, de fato, ele pode ser considerado a partir de que idade? Três anos, por exemplo. É uma idade que o pai já deve ficar mais atento, pai e a mãe? Hidra, eu costumo dizer que a melhor idade para o pai levar o seu filho, a sua criança, para uma avaliação é o mais cedo possível, né? Porque com dois anos de idade, ele deve ter uma habilidade, mas com um ano, ele deve ter outra. Uma habilidade é pré-requisito para a outra de dois anos. Então, quanto mais cedo você vê, né? Por exemplo, a ausência de um contato visual, a ausência de palavras, a criança já estar com um ano e meio, ainda não tem um repertório de 20 palavras, já é o momento de procurar um especialista. Então, não esperar para a criança completar três, cinco anos. Existe uma janela terapêutica, então se a gente estimula essa criança dentro dessa janela terapêutica, que é da primeira infância até os sete anos, existe uma possibilidade muito maior da criança aprender com mais facilidade. Então, quanto mais cedo a gente trata, melhores são os resultados. Tá certo. A gente quer agradecer, então, as informações passadas pela Érica Ramara, que é fonoaudióloga. Muito obrigada, viu, Érica? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade.